Busquei o brilho no seu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela vai ou quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde está Onde está Será onde ela vai ou quem está Em quem pensará Será onde ela vai ou quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura pra te encontrar Onde está Onde está Será onde ela vai ou quem está Em quem pensará Em quem pensará Será Em quem pensará E não encontrei Eu sinto dez vezes mais forte Tomei coragem Eu sinto dez vezes mais Nada dá Nada dá certo Nada dá certo Eu sinto dez vezes mais Eu sinto dez vezes mais Eu sinto dez vezes mais A nossa história A nossa história já passou No tempo do ponto final Só a nossa história O recanto onde moro é uma linda passarela O clare já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá vou eu pro roçado E lá vou eu pro roçado Tendo Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com a mortadela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um pão com a mortadela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de cela O leitinho pras crianças A vaquinha cingarela Galinha dando o terreiro Papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a flor me aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora E deixo cedo a dor rutela Eu levo meu viradinho É um pudinho de tigela É só farinha com ovo Da gema bem amarela É esse meu almoço Que desce cedo na goela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Mãe, minha mulher é um doce E diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem lima E não mudamos na panela És na nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um pranguinho na panela O amor de primavera Não termina Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu acho que eu vi Dê no rei, meu compadre. Deixa comigo o xará. Essa viola gostosa aqui na cozinha da fazenda com esse cafezinho, hein? Delícia. Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Loucamente apaixonado Estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não caí E as mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um gosto e veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não caí Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um gosto e veneno Que me satisfaz O doce veneno Que me satisfaz Rosa branca perfumada Cai, sereno, cai Vai desprender em mundo O galho Cai, sereno, cai Meus olhos molham de pranto Cai, sereno, cai Como seus olhos dormalho Cai, sereno, cai De tanto sofrer trabalho Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Se eu tivesse certeza Cai, sereno, cai De ganhar o seu amor Cai, sereno, cai Cairia em seus braços Cai, sereno, cai Como sereno na flor Cai, sereno, cai Alívia da minha dor Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Amor que não tem ternesa Cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume Cai, sereno, cai Ama um e ama o outro Cai, sereno, cai Eu já sei o seu costume Cai, sereno, cai Saiba-se que tenho ciúmes Cai, cai Cai, cai Cai, cai, sereno, cai Cai, cai, sereno, cai Se eu senti...